Localizada no centro da América do Sul, a Bolívia é o país que tem a maior fronteira com o Brasil. São quase 3.500 quilômetros que unem os dois países em ações como cooperação energética e combate ao narcotráfico. O Brasil é o principal parceiro da Bolívia. Em 10 anos, o intercâmbio de comércio entre os dois países cresceu quase 600%. Passou de 818 milhões de dólares em 2002 para quase 5 bilhões de dólares em 2012. Desde 2012, a Bolívia é país membro associado ao Mercosul. Com cerca de 10 milhões de habitantes, a economia do país e o comércio com o Brasil estão concentrados na exportação de gás natural. O comércio bilateral é baseado, essencialmente, na venda de hidrocarbonetos de gás natural da Bolívia para o Brasil. Esse consumo representa boa parte do consumo de energéticos da região centro-sul brasileira, portanto, extremamente importante para o Brasil. E, por outro lado, para a Bolívia, representa mais de 50% da sua capacidade de exportação e de obtenção de divisas. Como pode ver, portanto, os dois lados têm um interesse imediato, direto e profundo em que esse comércio seja sólido, estável e que tenda a aumentar no futuro. A Bolívia está localizada no centro da América do Sul, ou como os bolivianos dizem, no coração da América. A maior fronteira do Brasil é com a Bolívia. São quase 3.500 quilômetros de fronteira. Além de ações de cooperação na área social, o Brasil é hoje o maior colaborador com a Bolívia no combate ao narcotráfico. O Brasil é o principal parceiro da Bolívia, desde que ela deixou trabalhar com os norte-americanos, alguns anos atrás. E também em termos de desenvolvimento de infraestrutura, construção de pontes, dragagem de rios, trabalhos comuns de infraestrutura. A atividade comum entre os dois países na fronteira é muito ativa e muito positiva para os interesses dos dois lados.